Chegando ao Parque do Caracol A região de muita beleza natural aqui, da natureza aqui é muito bonita As imagens que vocês vão ver vão ficar gravadas aí na mente Chegamos ao Parque do Caracol Parque Estadual do Caracol Canela Chegamos no Parque do Caracol As primeiras imagens internas aqui Chegamos no Parque do Caracol 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos em Canela no Rio Grande do Sul Mostrando a Cascada do Caracol Fica na Estrada do Caracol Gramado cada vez melhor o canal traz para você o melhor da Serra Gaúcha Não esqueça, não esqueça de dar o like no seu vídeo E aí Tchau, tchau.